Deus tem pressa em lhe dar vitória. A palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo de número 70, versículo de número 5, que o salmista abriu a boca e disse Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Ou seja, ele vai clamar, ele vai clamar pela ação divina naquele lugar. Tem momentos também na tua vida que as coisas parecem que não vão dar tempo, que as coisas parecem que vão desmoronar, que as coisas parecem que não vão dar certo pra nós e que nós sairemos envergonhados daquele lugar. Mas o Senhor, ele viu a aflição do teu coração, ele viu a angústia da tua alma e ele te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra te falar, aquieta o teu coração porque eu tenho pressa. Eu tenho pressa em te dar vitória. Declara aí, declara, o socorro de Deus vem depressa. Declara aí nos comentários, você que estava pedindo ajuda, você que estava clamando por misericórdia, você que estava pedindo pra Deus te socorrer aí onde você está, declara. O socorro de Deus vem depressa. Deus manda falar assim pro teu coração. Onde o inimigo tem apressado o passo contra a tua vida, Deus manda falar pra você que ele já tem dado ordem de vitória. A Bíblia vai nos dizer que José estava dentro da prisão e ele estava naquele lugar já há um certo tempo. Porém, deixa eu te contar aqui uma coisa. A Bíblia vai dizer que depressa mandaram lhe chamar. Depressa tiraram ele daquele lugar. Depressa o levaram. Ei, completamente restituído adiante do rei. Deus manda dizer assim pra você nesta hora, prepara o teu coração que eu estou te tirando do lugar da vergonha. Prepara o teu coração que eu estou te visitando aí dentro desse cenário, onde parece que nada vai acontecer. Onde parece que você vai ser envergonhado, onde parece que ninguém lembrará de você. Deus manda dizer pra você que ele está agindo com pressa. Deus manda dizer que ele está indo ao teu encontro com pressa. Deus manda falar pro teu coração que vai ter providência e vai ter com pressa. Você está entendendo? A Bíblia vai dizer que lá está José dentro da prisão. Talvez ele até pensou que era um dia comum. Talvez ele até pensou, sabe, que nada de novo ia acontecer naquele lugar. Porque há tempos ele estava ali. Eu não sei há quanto tempo você está dentro dessa situação. Eu não sei há quanto tempo você tem chorado, você tem clamado, mas te prepara. Te prepara que uma grande notícia vai chegar. Te prepara que esse telefone vai tocar. Te prepara que aquele e-mail tão desejado você vai visualizar. Te prepara porque Deus manda falar pra você. Você não vai morrer aí onde os teus sonhos estão limitados. Você não vai morrer onde a tua vida está completamente cercada. Você não vai morrer onde nada acontece. Deus manda dizer pra você, assim como aquela prisão não matou os sonhos de José e ele não morreu naquele lugar. Porque Deus tinha propósito com ele naquela terra. Deus manda dizer pra você, estou eu te tirando de onde os teus sonhos não podem ser comportados. Estou eu tirando você onde os teus sonhos, ei, são limitados. Estou tirando você de um lugar onde você tem sido envergonhado. Envergonhado, recebe. Declara aí, Deus me tira da vergonha. Declara aí nos comentários, Deus me tira da vergonha. Deus me tira da vergonha. Tem gente que tá aqui que o papai tá falando assim, estou eu te tirando da vergonha. Estou eu te assentando numa cadeira de honra. Estou eu te levando pro lugar onde eu quero. Porque onde o inferno pensou que você iria, ei, ser sepultado. Deus tá dizendo pra você que te coloquei como cabeça e não como cauda. Te prepara porque onde era pra você estar dominado, você vai dominar. Onde era pra você ser governado, você vai governar. Onde era pra você ser mandado, Deus manda dizer pra você que você vai mandar. Porque ele tá tirando você de uma situação de vergonha. E colocando uma autoridade na palma da tua mão. Pra você realizar sonhos aí neste lugar. Eu vou profetizar sobre você. Se você crer, declara, essa palavra é pra mim. Declara aí, essa palavra é pra mim. Essa palavra é pra mim. Essa palavra é pra mim. Deus manda falar assim pro teu coração nesta hora. Ei, estou colocando uma autoridade nas tuas mãos. Porque você não vai ser dominado, você vai dominar. Você não vai ser governado, você vai governar. Deus manda dizer pra você que você não vai ser mandado. Não, você vai mandar. Recebe a palavra profética. Toma posse. Deus manda dizer pra você nesta hora. Ei, você não é cauda, você é cabeça. Deus manda dizer pra você que você está colocando nas tuas mãos. Uma grande autoridade que vai ajudar nessa concretização dos sonhos que eu trouxe pro teu coração. Você crê? Declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Era pra José. Naquele lugar, ser completamente envergonhado. Mas Deus o fez governar. No lugar que era pra você ser humilhado. No lugar que era pra você ser envergonhado. No lugar que era pra você até mesmo ser destruído. Deus está dizendo que ele está mudando o cenário. Te prepara que ele tem pressa em operar. Ele tem pressa em fazer projetos. Chegar na palma da tua mão e concretizar. Deus tem pressa em te tirar de um cenário de vergonha. E te colocar em uma cadeira de honra. Pra você exercer autoridade. Ei, pra você cumprir projetos dele aí neste lugar. Deus manda dizer pra você. Tenho visto a tua lágrima. Tenho visto a tua oração. Tenho visto o teu clamor. Declara aí em nome de Jesus. Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu a minha oração. Deus manda dizer pra você que assim como na vida de José. Muita coisa mudou naquele lugar. Ele foi de escravo pra governador. Ele foi da prisão. Ei, pra cadeira do governo. Deus manda dizer assim pra você. Prepara o teu coração. Que eu estou te tirando de baixo e colocando em cima. Prepara o teu coração. Que eu estou trazendo uma virada de chave pra tua vida. Prepara o teu coração. Que eu estou te tirando de um cenário de vergonha. Pra te assentar em uma cadeira de honra. E todos saberão que sou eu. Que estou fazendo na tua vida. Você crê, toma posse, recebe e entende. Que Deus está falando contigo aí neste lugar. Então em nome do Senhor Jesus. Com muita fé. Com muita fé. Vai. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Queridos glórias a Deus. Olha só. Eu quero orar juntamente com você. Coloca aí o teu pedido. Coloca aí a tua petição. O teu pedido de oração. Antes de nós unirmos a nossa fé. E eu quero declarar que esta, esta petição que você está pondo no comentário. Este pedido que você está aí. Colocando na presença do papai. Eu quero declarar que é isso que você vai viver aí neste lugar. Nessa terra que tem te feito tanto chorar. Antes de nós orarmos. Eu quero te pedir. Deixa a curtida. Compartilha este vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Ei. E o canal de bênção vai ser você. Amém. Então vamos orar. Você ora daí. Eu oro daqui. Juntos nós obtemos vitória. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus obrigada. Porque até aqui o seu tecido conosco. Obrigada Pai. Porque quando nós pensamos que vamos morrer no cenário de vergonha. O Senhor se apresta para nos dar vitória. Eu creio Pai. Que tem socorro urgente chegando para essa pessoa. Tem milagre urgente chegando para essa mão. Tem providência urgente chegando para essa vida. Eu quero profetizar e quero declarar sobre você aqui nesta hora. Eu quero declarar e profetizar as vitórias sobre a tua vida agora. Recebe aí. Vai. Essa petição que você está colocando nos comentários. Esse pedido que você está fazendo a Deus aí agora. Eu quero unir minha fé com a sua. E eu quero profetizar. Meu Deus vai operando. Meu Deus vai fazendo sobrenatural. Vai fazendo milagre. Vai agindo. Em nome de Jesus eu declaro. Profetizo. Milagre. Vitória. Resposta. Sobre você e sobre a tua família. Nessa hora. Se você toma posse deste milagre. Recebe em nome de Jesus. Confirma. Aí nos comentários. Conte o teu. Amém. Amém. Queridos. Glórias a Deus. Olha só. Marca três pessoas. Para ouvir essa mensagem de Deus com você hoje. Amém. Que o Papai do céu te abençoe poderosamente. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.